Olá, boa tarde! Hoje é sexta-feira, é coisa boa, hein? E quem tá feliz também hoje é o Palmeiras. O Verdão fez 2x0 no Curitiba e abriu uma boa vantagem para a grande final da Copa do Brasil. Brasileirão, o líder atlético mineiro vai enfrentar a portuguesa no Independência e, em casa, vencer mantém o galo na primeira posição. Com essa mentalidade de em casa, sabe que uma hora vai acontecer, mas se a gente puder ir levando isso aí, é grande chance de chegar ao título e também chegar ao Libertadores, que acho que é um sonho para todo mundo. E ainda você vai ver a terceira edição da Taça Vila Olímpica de Handball. E pela primeira vez, Manaus é sede do Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos. A abertura foi ontem. As disputas valem vaga no Pan-Americano da categoria. Os atletas amazonenses são os favoritos da competição, que ainda terá a participação de lutadores venezuelanos. Isso e muito mais é agora, aqui no SBT Esportes. Começamos com Palmeiras e Curitiba. O Verdão fez 2x0, conseguiu aí a vantagem para a volta e ficou bem mais próximo do título, mas em compensação perdeu um jogador importante, viu? Valdívio, olha só. Arena Barueri lotada. União em superação pela ausência de barcos. Com estes ingredientes, o Palmeiras recebeu o Coritiba. Mas quem começou no ataque foi o verde do Paraná. Júnior Lúcio avançou e chutou. Bruno defendeu com os pés. Cruzamento de Gil para Rafinha mandar por cima. Bruno apareceu de novo em chute de William. O alvo e verde de Parque Antártica não ameaçava. Mas aí, no fim do primeiro tempo, entrou em cena a arma palmeirense. Marcos Assunção bateu falta. Jonas e Betinho se agarraram na área e o juiz marcou pênalti. Valdívia cobrou e depois de muito sufoco, a torcida pode comemorar um a zero e uma homenagem ao Pirata Barcos. No segundo tempo, com a vantagem no placar, Palmeiras só ameaçou em uma finalização de fora da área. Está com dificuldade? Chama Marcos Assunção. O volante cobrou falta na cabeça de Thiago Heleno, que mandou para o gol. 2x0. Valdívia, que já tinha cartão amarelo, levou mais um e foi expulso. Desfalque importantíssimo para o jogo de volta na próxima quarta-feira. O Coritiba foi para o ataque. E mais o time de casa quase ampliou com o Michael Leite. Ele passou pelo goleiro, mas perdeu o equilíbrio na hora de chutar e Vanderlei se recuperou. Quando ele recebeu a bola, ele parou olhando para o Bandeira. E ele perdeu a noção. Se ele tivesse seguido sem olhar para a bandeira nenhum, a chance dele seria muito maior. Mas a partida terminou mesmo no 2x0. E o Filipão sabe que, apesar da vantagem, vai encontrar muita dificuldade no Couto Pereira. Um resultado com um gol a mais te dá uma tranquilidade muito grande. Agora, não pode esquecer o adversário que se o Palmeiras, que não é um bicho papão, fizer um gol fora de casa, tem que levar 4. Também não posso ficar muito alegre porque já levei 6. Os dois times dão uma pausa na Copa do Brasil. Domingo tem Brasileirão. O Coritiba enfrenta o São Paulo no Morumbi e o Palmeiras vai a Campinas pegar a Ponte Preta. Legal, bacana, né? Todo mundo aí feliz com essa vitória do Palmeiras. Mas quem vai ficar feliz mesmo é o Gledson Allan, que fez a frase mais criativa do Verdão. Ele rimou, ficou bem legal, olha só. Ele escreveu assim, Eu torço pro time que tem raça e emoção. E foi no dia 30 de maio de 99, é isso? Que o Palmeiras... 98, aliás, desculpa. Que o Palmeiras foi campeão. O Ozeias foi o herói da Nação do Verdão aos 44 do segundo tempo, deixando os porcos sem noção. Olha, adorei a sua frase, viu? A nossa produção vai entrar em contato com você. Então, parabéns. Olha, que isso, né, gente? Sexta-feira com a vitória do Verdão ainda ganhando presente, tá bom demais, hein? Bom, ainda hoje nós vamos falar de Brasileirão. Tem o Santos em busca da primeira vitória e a preparação da dupla amazonense pro circuito regional de vôlei de praia. Já, já a gente tá de volta.